Elas fecham o verão. É uma tita pereira, é madeira de vento, vão botar ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata grelhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro içado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é o resto de mato na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de touco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de touco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um rã, é um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de touco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é um pouco sozinho. É um resto de touco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de touco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de touco, é um pouco sozinho. Preta, caminho, o cu, sozinho. Pedra, caminho, sozinho. Pedra, caminho, eu vou.